Tem dinheiro esquecido? Será que você tem esse dinheirinho esquecido aí? Esse dinheirinho que pode te ajudar? Como receber esse dinheiro lá do Banco Central? Como que você consulta se você tem usando o seu CPF? E como ter o famoso cadastro prata? Que é o cadastro prata? Por que você precisa desse cadastro? Então faz o seguinte, fica até o final desse vídeo aqui que você vai receber. Eu vou dar todas as dicas para você receber esse dinheirinho esquecido aí. Vamos lá? E se é a primeira vez que você está aqui no meu canal Dívida Zero, onde eu ajudo as pessoas a saírem das dívidas e se organizar financeiramente, inscreva-se agora, clica aí no botãozinho para se inscrever. E eu agora vamos falar sobre esses valores esquecidos. O que são esses valores? Vamos lá? Os valores esquecidos. O que é isso? O Banco Central fez um levantamento e descobriu que mais de 15 milhões de brasileiros pode ter valores disponíveis. Disponíveis aonde? Instituições financeiras. Como assim? Vou dar um exemplo. Vamos supor que algum dia você fez algum consórcio. Ou você tinha uma conta em algum banco e ficou lá um saldo, alguma coisa lá. Ou esse dinheiro foi depositado por algum motivo e ficou lá. De repente você encerrou alguma conta, isso ficou lá atrás. Então a gente tem aí 15 milhões de brasileiros que possam receber esse dinheiro. E como você sabe, como você sabe que você pode receber esse dinheiro? É muito simples, muito simples mesmo. Então o Banco Central agora fez uma grande campanha onde ele criou um site chamado valores a receber, bcb.gov.br. É isso mesmo. Vou colocar aqui assim, aqui na tela aqui só para você ver. Então você entra lá no site e você vai simplesmente verificar se você tem esse dinheiro a receber ou não. Você vai fazer uma consulta simples, simples assim. Então entra nesse site e você faz essa consulta. Eu vou até colocar na tela aqui como que você faz essa consulta. Vamos lá, você vai entrar nesse site aqui e aqui está aqui, consulta. Simples assim, primeiro passo, consulta. Você vai clicar e você vai, coloca aí o seu CPF e tal e no final você vai ver uma tela aonde tem lá, você vai colocar onde tem o seu valor a receber. Simples assim, tá bom? Vou só simular aqui, data de nascimento e consulta. Simples assim, olha como é muito simples. Tá aí, eu tenho uma grana aqui. É isso aí, já deu até a data. Então já vou marcar na minha agenda. Marca na sua agenda. Dinheiro, não deixa o dinheiro para lá não. Não importa quanto que é, coloca lá. E por exemplo, aqui eu tenho do dia 15, das 4 horas da manhã. Vou acordar cedinho para pegar essa grana. Até as 14 e ainda tem uma repescagem. Pô, não deixe esse dinheiro. E aí eu preciso acessar e ter a conta, o nível prata. O que é isso? Agora deixa eu voltar aqui. O que é a conta prata? Para você resgatar esse dinheiro esquecido, então você precisa entrar aqui e ter o seu cadastro no app do gov.br. Esse app está disponível tanto no seu celular, tanto no Google Play, quanto no App Stories ou mesmo no site. O que você precisa? Por que você precisa do selo prata ou selo ouro? Esse é o nível de confiabilidade, de segurança do sistema que você é você mesmo. Para que esse dinheiro não caia na mão de outra pessoa. Então é muito simples aqui. Por exemplo, eu entrei aqui no sistema gov. O que eu fiz? Eu tenho minha conta, ela já é bronze. Ela foi verificada através do meu internet bank. Então ele dá várias opções aqui. Você pode configurar pelo seu cadastro do MSS. E só você clicar aqui que ele já vai dar as instruções. Ou você no cadastro do Balcão Simples aqui, do Balcão Simples, do NSS, do DETRAN também. Presencial. Aqui você clicou aqui e vai estar as instruções. Validação, tal. Então você consegue colocar aqui. E tem várias maneiras aqui. Uma maneira mais fácil que eu achei foi através do internet bank. Por exemplo, o Banco do Bradesco, o Banco do Brasil, o Barisul, Caixa Econômica, o BRB, o Banco de Brasília, o Cicobi e o Santander. Caia, eu não tenho nenhuma conta em nenhum desses bancos. Então você utiliza aqui. Você utiliza isso aqui. E a conta ouro, aí sim, é onde você vai. Pode fazer pelo TSE, que é o Tribunal Superior. Se você já fez a biometria, você consegue confirmar. Ou o certificado digital. Eu não vou entrar aqui nessa questão da conta ouro. Muita gente fala, mas eu tenho que pagar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Segue as instruções aqui. Tem várias alternativas. Pô, é um dinheiro que está lá. Bora, vai lá. Vai resgatar. Senão você vai perder isso. É uma coisa simples, só entrar no sistema. Legal? Olha, extra, extra, extra. Recebemos uma informação extra aqui de uma nova alternativa. Você não tem acesso a nenhum desses bancos. Não quer fazer o reconhecimento via TSE. Uma coisa muito simples. Você vai baixar o aplicativo do Gov.br. Baixa o aplicativo certo. O meu editor aqui, ele fez isso. Então, ele fez o reconhecimento facial. Então, você faz ali o reconhecimento facial e você vai para o nível prata. Olha só, muito simples. Vou colocar todas essas telas aqui para que você siga esse passo a passo. Uma coisa muito importante. Para cada faixa etária, eu vou colocar na tela aqui, tem a data. Tem a data. Por exemplo, antes de 1968, você tem do 7 até o dia 11. Por que eu vou receber só lá no dia 15? Porque eu estou na faixa etária aí de 1968 a 1983. Então, tem essa faixa etária. Após 1983, tem aí também essa tabelinha. Segue essa tabelinha para você saber a data que você vai receber. Mas entrando lá, assim que você entra, ele vai dar exato data e horário a receber isso aí. Legal? Como que eu recebo o dinheiro? Como que esse dinheiro cai na minha conta? Vamos lá. Vou mostrar aqui. Isso aqui está tudo no passo a passo aqui. Então, legal. Você já confirmou o nível prata, o nível ouro. Aí vai ter um termo de ciência. No dia que você entrar lá no sistema para receber, vai ter esse termo. Então, você assinala esse termo. E aí no sistema vai ter o valor, o valor exato que você vai receber. E a instituição deve devolver esse valor. Deve devolver esse valor. E você vai colocar as informações como você quer receber isso aí. Tá bom? E aí vai ter uma opçãozinha lá. Vai ter uma opção como que você quer receber. Se você, se a instituição ela tem, ela pode devolver via PIX em até 12 dias úteis. E aí você seleciona uma das chaves PIX. Guarda o número de protocolo. Muito importante porque sempre dá aquela queda na internet, aquela coisinha. Guarda os números. E se precisar, de repente, entrar em contato com a instituição. Você pode solicitar via a instituição. E você vai entrar em contato com o e-mail ou telefone informado pela instituição. E ali combinar a forma de devolução. Lembrando que se você for conversar diretamente com a instituição, não tem devolução via PIX. Essas são as informações que estão aqui no Banco Central. E tem uma coisa que eu quero alertar a você. Que é cuidado com os golpes. Cuidado com os golpes. Porque é o seguinte. Todo mundo está falando sobre isso aí. E geralmente vai aparecer algum site piratão. Piratão. Então o site que você vai receber é esse aqui. Valores a receber. Presta bastante atenção. Está aqui. Vou deixar desse jeito aqui que é para você consultar. O Banco Central, ele não vai enviar nenhum link vir para você. Nem via WhatsApp, SMS, nem via amigo. Então toma muito cuidado. Porque isso daí você pode estar colocando seus dados ali para um site, para um site clone que rouba suas informações e aí você acaba caindo em algum golpe. Tá bom? Então se você tiver algum link suspeito, e-mail, SMS, WhatsApp, Telegram, não clica. Não clica. E outra coisa. Não faça nenhum tipo de pagamento. Às vezes está lá assim. Ah, para você receber você tem que pagar tal valor. Isso aí é típico do golpista. Tem muita gente que fala assim. Cai no golpe quem quer. Por isso que eu estou alertando você. Toma a cautela. Entra no site oficial aqui que você, seguindo esse espaço, você vai ter esse dinheiro de volta. E o que fazer com essa grana? Essa é a grande pergunta. Recebeu essa grana? Essa grana, como sempre, veio para você. Dependendo do valor, pode ser que te ajude em fazer muitas coisas. O que eu recomendo é que você complemente a sua reserva financeira, a sua reserva de emergência. Isso mesmo. Se você não tem. Se você já tem essa reserva, você pode até, de repente, antecipar ou quitar alguma dívida. Se livrar de alguma dívida. Então você tem várias coisas. Aqui mesmo, nesse canal, tem muita dica do que fazer com esse dinheiro. E se você gostou desse vídeo, foi útil para você, eu quero pedir que você mande o like aí. Manda o like aí. E faz o seguinte, comenta aqui se você teve alguma dificuldade, se você recebeu direitinho, se deu tudo certo. Comenta aqui. Coloca aqui os seus comentários aqui, que é muito importante. E se você achou útil esse tipo de dica aqui no canal. Legal? Então é muito importante para mim saber se eu estou ajudando você aí. Então comenta aqui e te espero no próximo vídeo. Aqui é o Caio Galvão. Tamo junto na missão.